Olá, boa noite galera. RMT Máquinas apresentando o serviço, qual esse chicote aqui da JCB como nós começamos no antes, que tem o vídeo do antes e agora é o depois. Toda feita, encadaçada. Fizemos toda ela com a fita de pano adesiva, que é apropriada para a injeção eletrônica, na qual nós compramos para fazer. Essa rede que está aqui, essa aqui é a que faz a parte do hidráulico, essa dali é a que é do motor, também já está toda completa, toda feita aqui, essa linha aqui. Então está aí o nosso serviço com eficiência e qualidade, que nós procuramos fazer, aliás, eu sempre gosto de falar assim, qualidade e eficiência. Então isso aqui foi um serviço no qual nós gastamos fita com vontade para fazer, deixar tudo certinho. Os terminais, além dos terminais, os... dá um auxílio para mim, Caíque. Os plug também, está certo? Os soquetes, tudo instalado. parte de... é... como é que fala? A parte elétrica da máquina, completinha. Tanto é que começamos do A a Z, isso no sistema elétrico, está certo? Todos os terminais, tudo colocado, tudo direitinho. Além dos terminais, também os fusíveis, os relês, tudo feito para que a máquina não tenha problema durante o período de mil horas, que é a nossa garantia. Só que esse chicote aqui, pelo pouco conhecimento que eu tenho, ela vai rodar aí nada mais, nada menos, sem dar problema no chicote uns cinco anos. Sem dar problema, garanto, porque foi feito com eficiência e com qualidade, valeu? Desde já agradeço a todos. E aqui ficamos nós, quem quiser solicitar o nosso trabalho, vai estar isso aqui, tanto no nosso site, e também vai estar no YouTube, que nós temos lá um canalzinho também no YouTube, e também nosso amigo Anoel Ricardo, que é muito amigo da gente também, está certo? Eu sempre passo para ele, ele passa para mim os problemas que temos, e aí a gente se faz da maneira que a gente pode, está certo? Estamos aqui. Guanambi, na realidade, hoje ela tem uma condição de um serviço de instalação na escavadeira, tratores, pá mecânicas, todo serviço de injeção eletrônica, nós fazemos também. Tanto é que...